Música É pesquisadora senior do Instituto de Pesquisa para Medicinas, também da Universidade de Lisboa. Além disso, é professora convidada, atuando na área de Histologia e Biologia, do Departamento de Bioquímica e Biologia Humana, também pela Faculdade de Lisboa. O grupo da professora Tritt se investiga principalmente a desregulação de interações de sistemas riais, endoteliais e neuronais, principalmente com ênfase no neurodesenvolvimento, incluindo neuroinflamação, e também com transtornos relacionados ao envelhecimento, ao neuroenvelhecimento. Alguns dos focos de estudos envolvem a esclerose lateral demotrópica, a doença de Alzheimer, a esclerose múltipla e tumores de biomas. Então, queria agradecer a presença da professora Dora Briggs, gostaria de passar a palavra. A professora Dora, então, vai encontrar parte do trabalho dela relacionado a essa linha de doença de Alzheimer e microbioma. Muito obrigado. É uma honra vir fazer o encerramento desta sessão, porque não estava prevista, e por isso tudo, o inesperado, é sempre uma coisa de comunidade, não é? Espero que não estejam muito cansados, que eu também não contribuo a vos cansar ainda mais. Agradeço muito à Universidade, ao simpósio de neurociências a oportunidade de apresentar alguns resultados que nós temos vindo a obter. E efectivamente, eu juntei aqui um conjunto de resultados, a maioria deles não está sequer publicados, e portanto, são dias de hoje que sempre, portanto, só para vos trazer umas imagens. Para quem não conhece a cidade de Lisboa, portanto, há algumas imagens de altos carteirões relacionados com a canção O Fado, não é? Portanto, são carteirões antigos. É muito característico estas lanterinhas que se vêem nas lourdes, Obrigado aos descobrimentos, a Torre de Leia e o Monumento às Descobertas, o AC, uma das sede de Lisboa, o elétrico que ainda hoje funciona e que junta a parte baixa da cidade com a parte elevada da cidade, onde há uma vista muito bonita sobre o Tejo e o Cristiano Rio de Janeiro. Está a faltar dinheiro, não? Até eu faço o sinal daquias. O problema é que tem uma implementação de espécies. Bem, algumas imagens para mostrar a turma académica. A menina, também há uma masculina, a gente é feminina. A nossa parte do laboratório é ligada à biblioteca, um dos laboratórios funcionando com estudantes. O que acontece com estes novos construtores e o Instituto de Investigação, que está vocatinado mesmo para a nossa área de pesquisa, com vocês mesmos. Ok, obrigada. O Instituto... O meu nome mesmo. O que é que aconteceu? O Instituto de Investigação do Medicamento. Portanto, está muito ligado à detecção de novos alvos das doenças que possam estar alterados. E, portanto, à descoberta, até mesmo o Fabrico, portanto, temos uma área importante de... Química Medicinal. E temos, portanto, a nossa área, a minha, onde eu estou inserida, é no Drug Discovery. Portanto, temos essa área que é o Drug Design. Depois, temos a aplicação dos compostos em modelos de doença, Drug Development. E temos também uma parte de epidemiologia, ligada à regulamentação, etc. dos fármacos. Obrigada. 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 vigilante portanto já pode ser obrigado é tanto a micromia tem como funções também não podemos olhar para a informação sempre como uma coisa má a neuroinfundação é importante para muitas situações do próprio desenvolvimento e na própria manutenção do sistema da homeostasia e da defesa aos insultos há uma parte que é benéfica obviamente quando essa neuroinfundação a inflamação localizada fica descontrolada ou fica crónica nessa altura pode vir a ser tutéria e portanto causar efeitos secundários e levar à produção de diversas doenças portanto temos que olhar para a microglia nesse contexto e a microglia é importante no neurodesenvolvimento pela produção de citocinas pela produção de fatores catastróficos e tem uma ação neuroprotetora e essa neuroprotação é feita muito pela migração para os lugares ao convivente de insulto mas que no neurodesenvolvimento é muito feita pela própria fagocitose que ela desenvolve vocês sabem que aí existe uma multiplicidade de neurônios que há perônimo das sinapses etc portanto a microglia no neurodesenvolvimento tem um papel muito ativo e não é de modo nenhum uma microglia ramificada portanto no neurodesenvolvimento essa microglia tem a morfologia melóide portanto é uma forma ativa mas é uma ativa como eu vos disse saudável não é? portanto tem um papel se esses fatores esses mediadores inflamatórios são produzidos em grandes quantidades o que acontece é de facto levarem à reatividade pensa-se que a microglia é reativa antes dos astrócitos não em todas as circunstâncias mas ela sinaliza aos astrócitos portanto uma objetividade adicional e hoje sabe-se também está muito relacionada com os oligodicrócitos com as sinapses e obviamente com os neurônios e portanto liberta substâncias que a manterem-se como parêntima acabam por ser lesivas do funcionamento neuronal nós estamos bastante interessados nos vários fenótipos da microglia e também chama a atenção que é mesmo na situação patológica e nas situações saudáveis a microglia não está toda no mesmo ressortivo ou no mesmo fenótipo ou seja ela depende tanto do envolvimento e da homestasia do envolvimento que pode estar num determinado local ativada, num outro local mais vigilante, num outro local ativada mas anti-inflamatória, etc. e essa noção para vocês que são mais alunos é bom que vocês tenham a noção que quando vocês isolam a própria microglia ela não está toda na mesma forma ativada e se vocês quiserem que ela esteja toda na mesma forma ativada então tem que usar determinados compostos como a OPS ou a ODS para levar a polarização da microglia numa prevalente ou num prevalente subtil então o observante eu pus lá o bundle dressing portanto nós designamos por M0 e estamos muito interessados em ver de que forma é que os microRNAs, portanto pequenos RNAs sem função codificante mas que atuam a nível pós-profissional estão relacionados com estes fenótipos da microglia é uma coisa que praticamente não está muito estudada muito pouco estudada na célula microbial, pouco nos astrócitos e muito menos nos exosomas porque nós estamos a começar a estudar dentro dos vários microRNAs que são de infinidade nós escolhemos os microRNAs que são chamados inflama, portanto ligados à parte inflamatória, inflama-miris e os inflama-miris são basicamente três o 124 que é responsável pelo observante A 146A, que está implicada em vários deles, até inclusivamente na suficiência E o 155, que está muito, muito ligado ao fenómeno equipativo M1 Que eu vos vou falar de seguida Então, nós, para melhor estudarmos e caracterizarmos as várias moléculas intervenientes na ativação da microbiologia Fomos usar uma linha microbial, o N9, que é bem conhecida Usar LPS e depois estudar de que forma é que o fenótipo M2, que é o alternativo Portanto, o ativo, mas alternativo, que é tido como anti-informatório Se bem que nem todos os subtítulos M2 são anti-informatórios, eu já vou mostrar E o ativo, M1, estão representados quando se faz a polarização pelo LPS Então, o que está descrito habitualmente para os macrófagos, menos para a microbiologia, portanto para os macrófagos É que os macrófagos M1 têm ou produzem ou secretam produtos relacionados com as citocinas Com sucesso oxidativo Tem, expressam marcadores de superfície, 144 E o mais geral, isto é o problema, que é o complexo 2 E os micro-RNAs, portanto, nomeadamente o 155 Que para mim é o que melhor caracteriza esta forma, este subtítulo Depois temos o ativado com IL-4, portanto anti-informatório Em que temos o primeiro tipo M2A, com a expressão destes marcadores Que nos permitem diferenciar um bocadinho Mas vão ver que estes marcadores acabam de estar presentes noutros subtítulos O que dificulta a tarefa A polarização usando IL-S e IL-S Origina um subtipo que é misto Portanto é infamatório e anti-informatório Portanto, produz citocinas pró-informatórias E, portanto, produz citocinas anti-informatórias Que também tem ou pode ter a inovação do 155 E, finalmente, o subtipo é o 2C Que se pensa que é particularmente o que executa a fagocitose Quando ativamos com IL-1 e QGF-Beta E que expressa também estes marcadores de superfície Como vocês estão a ver, são iguais aos que expressa a IL-2A Portanto, o que dificulta a separação dos vários subtipos Muito mais, ainda por cima, se se usar fax Então é incomplicável E depois temos um subtipo que nos temos interessado particularmente Porque nós acreditamos que a microglia Quando estimulada em excesso por fenómenos inflamatórios Começa, portanto, inicialmente começa a ficar priming Ou seja, essa microglia vai Perante um segundo insulto da mesma natureza Estar superativada E, portanto, ter uma reação acima do que era esperado Portanto, está over-activado Mas se essa estimulação ocorrer muitas vezes A microglia acaba por ficar cansada E perder muitas das capacidades funcionais E adquirir um subtipo like senescent cells Like semescentes Portanto, como semescentes E é isso que eu quis representar ali E nessas condições, o 155 está abaixo E o 146 tem sido relacionado com a semescentes E, como digo, a maioria destes dados foram obtidos Ou foram obtidos por os macrófagos Menos para a microglia Se bem que já começa a haver alguns destes dados Então, o que nós fizemos foi incubar com LPS a 300 nanogramas Por 24 horas E o que nós observamos foi Esta linha não é uma linha muito ramificada Portanto, vocês estão a ver que as ramificações Não são muito abundantes no controle E quando ativada pelo LPS Também era isso que era esperado Essa microglia fica amibóide Portanto, altera a sua morfologia Portanto, perde a ratificação Perde esta ovalidade E adquire uma morfologia amibóide Que é expressa quando nós determinamos a área Ou determinamos o perímetro Ou determinamos o lixo de ferrat É expressa por um aumento destes três parâmetros Estou indo de rápida? Não Não? Ok Então, esta microglia linha que é ativada Acaba por proliferar Portanto, é induzida, é estimulada a proliferar E nós vimos isso marcando os núcleos Como vocês estão a ver aqui a cor de rosa Com KPI-67 Que é representando todos os estúdios De mitose Medos estúdios de exército E vimos também Que, para termos segurança Que os dados que nós obtínhamos Não eram os resultados de uma morte excessiva Mas que eram, portanto, admissíveis como verdadeiros Fizemos, por facto, a determinação Das células viáveis Das células que estavam no início da apoptose E nas células que estavam no estadio Tardio da apoptose Ou a iniciar negrose E apesar de haver algumas diferenças Não conseguimos encontrar diferenças Estatificamente significativas E, portanto, pensamos que podemos acreditar Como verdadeiros resultados Que conseguimos mostrar Então, uma das coisas que nós fizemos Foi ver até que ponto É que o LPS Ou uma situação inflamatória Como vocês sabem Não tenho aqui tempo de explicar Mas o LPS não penetra A barreira hematosefórica Portanto, o LPS induz Uma sequência de eventos Que leva à informação No sistema nervoso central Mas o LPS não entra Mas é muito utilizado Para minimizar Essa informação E, portanto, há trabalhos feitos Com animais Com telemedicência Onde, depois de uma injeção Interperitoneal do LPS Se vê perfeitamente A ativação da microglia Mas não, como eu disse Por direto efeito do LPS Mas o LPS é atida também Como podendo ser De alguma forma Que é motática Mas é que é motática Para a microglia Que não foi tratada por ela Como vocês estão a ver Quando nós usamos A boida de chebra Onde põe aqui as células Que foram tratadas ou não As células de controle Ou as células tratadas Com o LPS E as deixamos migrar Através de uma membrana Porosa Para a superfície Por baixo Da membrana Portanto, colocamos aqui por cima Elas migram E nós depois Invertimos E vamos Para aulas Aqui por nesta parte As células de controle E as células Que foram tratadas E portanto, o que vimos Foi que as células Tratadas com o LPS Deixam de migrar Ou seja Se a célula já chegou Ao local do dano Já não vai migrar mais Porque ela está no local Pensamos nós, não é? Portanto, ela não é Ativada pelo LPS A migrar mais Ok? Outra coisa que nós vimos Foi que as células Ganhavam capacidade fagocítica Portanto, utilizámos BICs florescentes E verificámos que O número de células O branco é sempre o controle Não é? E o creto Foram as células tratadas Com o LPS E portanto, nós contamos As células que não têm Numa BIC Portanto, 0 BICs As células que têm Entre 1 e 5 E as células que têm Mais do que 6 BICs E então, o que nós Observamos Foi que havia um ganho De células Que tinham mais BICs Quando comparadas com o controle Diminuiu o número de células Que não fagocitam nada Aumentou o número de células Que fagocitam mais que 6 BICs Portanto, induziu a fagocitose Nós também estamos muito interessados Numa proteína Que está muito ligada A fagocitose Que é Desculpe, eu vou falar em inglês Mas há nomes que eu não consigo traduzir Milg-Fet-Lob-U Proteína E8 E esta proteína É muito interessante Porque é libertada Também pela microdia E o que acontece É que ela reconhece A fosfa-tiducerina À superfície das células Que entram em apoptose E liga-se a integrinas Da microdia Ou seja Ela viabiliza A fagocitose Das células Que estão em apoptose E portanto É tida como Uma proteína Muito ligada A fagocitose E essa fagocitose A apoptose E portanto Nós fomos Fomos determinar Essa proteína E o que nós vimos Foi que Ela de facto Parece-se aumentada Nas células Com LPS No sobrenanã Portanto Ela é libertada Pelas células Para o sobrenanã Vimos também Que ela Portanto Aumenta Na própria célula Portanto Quando fizemos Esta blot Verificamos Que a expressão Da MFG-E8 Está aumentada Na microdia E também Verificamos Mas isto não é Portanto Para publicar E é difícil Publicar isto assim Mas quantificando A periferia Da distribuição Da MFG-E8 Vimos também Que há um aumento Ou seja A célula aumenta A expressão Portanto Deve estar No citoplasma Passa para a periferia Portanto Esta periferia Ok E depois passa Para o sobrenanã Portanto Deve ter estas fases Esta subrenanã Vimos também Que os receptores Portanto E verificamos Que os receptores Pelo LPS Também era esperado O TlR4 Que estão envolvidos nisso E o TlR2 Estavam aumentados E vimos também Que o NFKB Que viabiliza A importação De citocinas Também aparecia Aumentado Pelo LPS Quer O NFKB Que nós determinamos Nos núcleos Das células Que é Porque a localização Portanto Verificamos Que havia Uma translocução Do citoplasma Para o núcleo Das células Tratadas Com LPS Ou seja LPS Ativa a micrópole Ativa a micrópole E ativa os receptores De LPS Também Mas não só Porque estes receptores Estão também envolvidos Na ligação Com o HMGBU Que é uma larnina A imoblite Grupo Pox Proteínio 1 Que é limitado Pelas células Sempre que estão Em trigo Portanto Eu vou-vos mostrar Alguns resultados Que são elevadores Nesta área Portanto Vimos também Que como era Esperar Ativa A metaloproteinase 9 E a libertação De nitritos Mas não tanto De MMP2 E portanto Esta ativação De MMP9 É tida Como tendo Maior reflexo Por exemplo A nível Da disrupção Da barreira hematoencefálica Mais do que a 2 E portanto Esta microglia Ativada com LPS Ou com outra Situação inflamatória Pode contribuir Para a perca De propriedades De barreira De barreira hematoencefálica E como eu vos disse Vimos Que isto foi Estranho Não olhem ainda Para aqui Está bem? Olhem só Estes dois E então Nós estávamos convencidos Que a microglia Ia reconhecido o risco Ao PS E que portanto Este HMGV1 Que está no núcleo Iria passar para o citoplasma E portanto Nós íamos encontrá-lo Levado no citoplasma Não foi o caso Portanto Nem no núcleo Nem no citoplasma E então Pensámos Mas tem que estar lá Tem que ser Porque a microglia está ativa Exato Tem que estar Então Foi muito complicado Porque o kit é caríssimo E portanto Nós também estamos em crise Como vocês E portanto Comprado um kit Gostou nos olhos da cara Mas eu tinha que comprovar Esta situação E então Me ficámos Enfim Para ver o conhecimento Que o HMGV1 Estava de facto Fora da célula Portanto Porque a célula Tinha libertado o HMGV1 Como sinalizador Portanto Aqui para vos dar um bocadinho A ideia de como isto funciona Portanto Como eu vos disse O HMGV1 Está no módulo da célula Mas pode ser ativado E translocado Para o citoplasma Pode sair Desta célula Que é a microglia Ou desta célula Que é o neurônio Ok E pode voltar a entrar Na microglia Por diversos Setores de superfície Levar a ativação Da NFKB E levar a ativação Do HMGV1 Então Seguidamente Vamos mostrar O que é que se passa Com o HMGV1 O que é que nós observamos Portanto O NLRP3 É associado Ao HMGV1 Também com o HMGV1 A Caspase 1 Que é a que promove A libertação De HMGV2 Para o fórum Para a forma ativa E a HMGV2 E o que nós vimos Em termos de ativação E de expressão Foi que Todos estes intervenientes Estavam de facto Aumentados Pelo LPS E o LPS Estava não só A aumentar O setor Como aumentar O NFKB Como aumentar O próprio Infoasol Então Como é que estava Que subtipo Ou que subtipos Esta microbiologia Representava E portanto Fomos usar Aqueles marcadores Que eu vos referi A pouco Para a MU E o que nós vimos No caso Aviso Com o CX3-CR1 Que é um receptor Específico Da microbiologia Para a fracoalquina Que é limitada Pelo hidróleo E que ultimamente Tem sido associada Aos subtipos M2 Portanto Também estava Diminuída E verificamos Também Que o 124 Que é Tido Como O indutor Da cervellet Da vigilante Estava também Diminuído Portanto Bria certo Que de facto Tínhamos a microbiologia A ativá-la Sobretudo Com o fenótipo Não me atrevia A fazer A separação Do M2A M2B Do F2 Não ias Chegar ao lado De mim Conserida Então então podemos dizer que o corpo geral que é o que é assim dos setores de superfície a ativação da neve kb a migração do hgb1 do núcleo para o citoplasma de importação para o exterior da célula a formação de rio a ativação do efe amazon eu me referi a importação de metal da proteína az9 levava ou leva ao aumento do 155 e 136 mas leva à diminuição do 124 juntamente com os marcadores do fenótipo em 2 e para além disso não liga perante o atp e aumenta a proteína envolvida na fagocitose bem como a própria fagocitose passando agora para o que acontecia ao que acontece com a doença de alzheimer e a doença de alzheimer é a doença de demência e a doença geroso gerativa mais comum afeta imensas pessoas cada vez que afeta mais porque as pessoas também vivem mais que o envolvimento do ambiente não é muito propício também está previsto que quadruplica em 2050 a maioria dos casos são escurados e normalmente ocorre depois dos 65 anos e esta imagem que eu tinha no breve slide e que aqui torna a aparecer são imagens que relacionam a microdia com as placas de beta-amiloide onde significou que a microdia enfim uns dizem que fica ativada outros dizem que nem por isso mas que envolve estas placas de beta-amiloides e que está associado a uma perca de fagocitose ou seja há uma altura na progressão da doença de alzheimer que se faz que a microdia não fagocita e portanto há uma acumulação de microdia e não funciona e por isso é claro que é melhor a gente é esta parte esta o pecto de beta-amiloide acumula-se extracelular mesmo só depois da sua acumulação intracelular a tal liberta jogada vai-se acumulado a nível intracelular a alimentação de criadores inflamatórios que contribuem para a produção da doença e uma ordem neuronal de alterações das sinapses e a ativação dos astróxicos e microdias que levam à perca ou que acabam por a perca de fagocitose de parte da microdia contudo nós achamos que apesar da doença de alzheimer está associada a uma informação crónica que é sempre designada de normal ou seja suave achamos que nas fases terminais da doença os astróxicos podem estar ativados é uma coisa que nós agora estamos a estudar mas a microdia perde esta capacidade de libertar citocinas de migrar e então vejam que nas várias descrições e esta é uma das pessoas antigas quer dizer de 1998 a microdia aparece associada como disse as placas noutras situações vê-se que esta microdia não está muito ativada portanto está à volta das placas mas não é encontrada muito ativada e outras situações ainda aparece ponteada como vocês estão a ver aqui e que é chamada pelo strike de uma mercadoria distrófica se mexer é controverso a tanta gente que diz que não existe essa microdia distrófica mas de facto eu vou dar alguns dados que nos levam a pensar que talvez possa existir portanto os nossos dados trabalharam com ratinhos modelos de ratinhos vínculos tragéricos portanto com as três mutações o nosso interesse porque a ativação da microdia é sempre significado que significa ativação nós próprios nos ratinhos no outro ratinho do apri vimos que de facto só no meio do antes e no outro é que havia marcação o pai de uma, mas nós começámos a ver se havia algum sinal de alguma coisa que acontecesse muito precocemente na doença. E portanto, fomos estudar, há muito poucos estudos com isso, fomos estudar instantinhos, aos 3 meses de vida. Então, o que nós agora já estão mais regularizados com os marcadores, o que nós encontramos foi que, após 3 meses de vida, havia uma diminuição da proteína que estava envolvida na fagocitose, havia uma marcação da CD1V, que é para a microdia, havia uma marcação diminuída do complexo margem da extensão patigulití, que foi compatibilidade 2, que havia uma diminuição de halo-beta, vejam que é no córtex e no epocâmbio, portanto, foram as duas zonas que nós usamos, e que havia uma diminuição da expressão do TNF, ou seja, no estadio de 3 meses, nós temos uma diminuição do fenótipo M1. Ok? Fomos para o fenótipo M2. Então, se há de M1, se calhar está o M2 aumentando. Mas, de facto, verificámos que também a originada, a TGF-beta, a FIS-1 e a FIS-1 estavam diminuídas, maioritariamente no quartet, de todos eles, e a maioria no hipocâmbio. Portanto, a M2 também está diminuída. Fomos estudar o C155 e, para nossa surpresa, encontramos um aumento significativo da expressão do microarrheirante C155 aos 3 meses de vida. não encontramos nada do corpo. Depois desta expressão, parece-se que diminui, portanto, aos 6 meses nós não a observamos, e volta a haver um aumento após 9 meses. Portanto, dá a sensação que isto será um sinal inicial inflamatório, de facto, mas que não se revela em termos dos marcadores, ou porque o organismo se está a defender, portanto, faz uma repressão das proteínas, isto é o que eu penso, portanto, há uma repressão, portanto, tenta evitar que a doença apareça, o surto, depois não consegue mesmo e, portanto, numa fase mais tardia, acaba por aparecer a marcação outra vez, quando ia trabalhar, mas também a marcação da HMGB-1. Portanto, vocês veem que, tal como os outros marcadores, o HMGB-1 estão, diminuindo aos 3 meses, mas, de facto, pela manutenção deste microRNA, ou pelo surgimento aqui, porque eles estão, hoje, muito ligados, o HMGB-1, portanto, ligado ao microRNA 755, de facto, encontramos um aumento de HMGB-1. Então, podemos dizer que, numa fase inicial, nós temos a diminuição do fenóptico M2, do M1, aumento de 155, ou seja, aos 3 meses de vida, mas que, depois, novamente, dá origem a uma, a um estádio mais ativado, novamente com o M1, ligado a 155, a HMGB-1. Portanto, estamos agora a estudar outros marcadores para ver se, de facto, com o envelhecimento, se começam a aparecer estes marcadores do fenóptico M1. Então, as estratégias terapêuticas que nós, talvez, possamos usar para o período inflamatório que, no meu conceito, tem lugar de que o período inflamatório, que são os estudos tratados dos primeiros estudios do Alzheimer, são terapêuticas dirigidas ou com 155, de uma forma muito precoce, ou, mais certamente, dirigidas com 155 e para o HMGB-1. Entretanto, eu não sei, ou não está aqui, ou desapareceu, isto está um bocadinho fundamentado nas questões que referem, por exemplo, que os compostos anti-inflamatórios só são efetivos no início da doença ou só são efetivos na prevenção da doença ou seja, pessoas que precisam ter artigos traumatórios e que tomam cronicamente anti-infamatórios parece que evitam o aparecimento da doença de Alzheimer de algum modo e eles são efetivos nos estadios iniciais da doença mas de facto são ineficazes nos estadios mais avançados e há até quem refira eu tinha selado os outros tantos a que eu fiz há até quem refira aqueles que a toma de anti-infamatórios é profissional isto porque se nós acreditarmos que de facto a microbia fica envelhecida e perde a capacidade de sargocitar de migrar e limitar citocinas é provável que ao darmos anti-infamatórios estamos a ser contraproducentes ou seja, ela já não está ativa e nós estamos ainda em anti-infamatórios e portanto estamos a agravar uma situação se bem que pode ser eficaz em termos de astróceos ou de outros agentes informatórios periféricos então o que nós fomos ver primeiro foi tentar utilizar fazer o silenciamento do HMGB1 e o que nós vimos foi que de facto as amostras tratadas com o silenciamento do HMGB1 na presença do A-Beta portanto temos aqui os casos de control o que nós vimos foi que havia de facto um aumento da limitação do HMGB1 eu já vos pedi anteriormente mas com o SADNC nós éramos capazes de prevenir a limitação do HMGB1 e a expressão do HMGB1 e isto são resultados sentidos há meses e portanto temos pouca coisa ainda mas o que nós fomos ver foi que curiosamente as células e estas células são células que foram tratadas portanto são células primárias que foram tratadas e que foram transmitadas estas células quando são tratadas com o silenciamento acabam por reduzir o inflamatoma portanto nós temos uma diminuição portanto quando incubamos com a A-Beta temos um aumento do inflamatoma e depois quando o SADNC nós temos uma diminuição do inflamatoma bem como da expressão do TNF1 portanto de facto o silenciamento do HMGB1 estamos a prevenir a informação como eu digo que será interessante em situações onde a informação está instituída e nós consigamos ver quer na situação periférica através de os homens que o micro-raná que está em situação quer através de outros medidores que nos indiquem que existe a informação da paritiva cerebral que é muito importante outro teste que nós fomos fazer com a ajuda dos nossos colaboradores da química medicinal foi usar uma vinil sulfona a vinil sulfona é usada para a dor neuropática eles estão também a usar para os parasitas da malária e curiosamente esta vinil sulfona mostrou-nos ser inibidora das catepsinas ou seja, eventualmente ela poderá ter um papel no processamento do APP e na oligobilização do APP por inibir as catepsinas que têm atividade beta-secretária mas a nós, quando nós pensamos nisto pensamos no eixo como vos referi há pouco o eixo que existe entre o neurónio e a microglia que está muito bem estudado que é o eixo 6x3-CL1-1 e esta vinil sulfona que é a dor neuropática é conhecida por ser inibidora da catepsina S catepsina S faz parte destas catepsinas que eu vos referi e a encatepsina que é libertada pela microglia para fazer a solubilização da fratalkina membranar para a forma solúvel que vai atuar no receptor da microglia e que vai, de certa forma, modular a atividade da microglia então, usando esta vinil sulfona o que nós verificamos isto é muito pouca morte mas pronto, verificamos que havia inibição do eixo-propídeo que inibida de trose que havia retorno a uma fagocitose normal que estava diminuída pelo A-beta e que havia um retorno ou um aumento mesmo da proteína envolvida na fagocitose vimos também que havia um retorno às concentrações normais da metáloga protinase 9 e neste caso, engraçado nestas células que são em 9 nós tivemos também elevação da metáloga protinase 2 coisa que não verificamos com as células da primária e a vinil sulfona foi também capaz de restabelecer os níveis normais mais curioso e que nós ficámos muito contentes esta vinil sulfona conseguiu reverter os níveis aumentados da HMGb1 portanto, para níveis normais de expressão vimos também que o mRNA aparecia reduzido pela vinil sulfona e também muito curiosamente o C-155 também aparecia em concentrações normais ou seja aparentemente esta vinil sulfona pode ser usada no tal estadio em que nós temos aumento da HMGb1 e aumento de microrrena a C-155 ou seja o estadio infamatório a C-155 portanto, esta ideia surgiu do conceito que eu já vos dei e não quer demorar muito tempo portanto, eu já vos falei destes conceitos portanto, são dois artigos que falam de facto que só nas postagens iniciais que pode, por exemplo, ser prejudicial que não mostra efeito protetor e que não diminui os secores covídicos e que não aumenta os secores covídicos então, nós, entretanto, publicámos um trabalho em que fizemos um modelo estou a botar de terceira hora está bem? em que fizemos um modelo de microdia também, muito rapidamente nós, quando isolamos microdia e era para isso o próprio processo de isolar microdia foi o endereço de contapê não vai me soltar com o peço não sei mas estou a final portanto, quando nós isolamos a microdia ela fica reativa portanto, nós estamos a separá-la a precisá-la a agitá-la ela, portadinha, fica ali toda preparada para a luta e, portanto, também parte das pessoas utilizam a microdia com dois dias de cultura olha, tem dois dias de cultura e ela está aqui e, portanto, aparece documentado na literatura que esta microdia se for estimulada diversas vezes com LPS esta microdia fica impossível ou seja, a maneira de envelhecer a microdia nas linhas celular é usar diversas vezes a ativação com LPS portanto, nós lembramos porque tendo microdia de ratos velhos ou ratinhos velhos ou cabotomos velhos é difícil porque é uma microdia que já está muito sensível se nós formos tirar com bits estamos a tirar com um setor específico se vamos retirar a microdia só retiramos aquela que sobrevive ainda por cima estimulando portanto, emvelhecida que ratinhos velhos a gente não vai ter portanto, a nossa tentativa foi fazer enfim, não é o ideal mas fazer o emvelhecimento da microdia de cultura então, nós fomos comparar a microdia por dois dias que está ativada nós já tínhamos visto que estava ativada aos dez dias ela está normal portanto, estabilizou portanto, se quiserem usar microdia estabilizada nunca usem depois de dez dias de cultura e fomos deixar mais tempo em cultura até aos dezesseis dias nós tínhamos alguns dados que mostravam, por exemplo que os astrócitos ficavam de alguma forma emvejecidos disfuncionais quando mantidos mais tempo em cultura os astrócitos de culturas primárias então, fomos usar essas células aos dois e aos dezesseis dias e aos dezesseis dias o que nós vimos foi que essa microdia aumentava a expressão da enzima da 160 associada a gulacocidade e a subitividade que está associada à subitividade a tal microdia a 146 tinha um aumento do diâmetro de férias a nível da morfologia tinha uma diminuição da migração tinha uma diminuição da fagocitose da capacidade autofágica mostrava a diminuição dos tolec receptor 2 e 4 e diminuição da 155 e da 124 tudo isto ou todos estes são marcadores da senescência e de facto nós publicámos esse trabalho e vocês vão ver aqui por exemplo que as células com dois dias têm muito menos atividade desta enzima ligada à senescência do que as células com 16 dias e também que as células com dois dias têm muito menos microRNA 146 do que as células com 16 dias aqui vem a marcação que está aberta pela capacidade está bem? então o que é que nós nos lembrámos de fazer? de que forma é que esta microdia reage à incubação que não há aberta? ou seja as jovens como é que ficam? as velhas como é que ficam? reagem de algum modo? são capazes de reagir? são capazes de combater? ou nem por isso? então fizemos este é o método publicado pelo Sauer na glia fizemos a cultura mista depois separamos a nitroglia como eu preferi a viabilidade apesar de se notou um bocadinho em aumento a outra vez no crosse que já tínhamos verificado antes e vimos que as células jovens apresentavam marcadores de N2 quando estimuladas pela lua beta ou seja o abeta levava a estimulação de marcadores de N2 mas as células se descentes apesar de responderem um bocadinho essa resposta não era significativa ou seja não eram capazes de responder com a mesma força com o mesmo entusiasmo ao abeta que respondiam as células com dois dias vimos também que é miúm agora portanto estou a ver que há fenótipos misturados não estou aqui a fazer uma polarização polarização aqui é feita pela lua beta e polarização pela lua beta estou a ter ambas as formas modificadas ok então eu tenho o marcador de ativação microbial muito aumentado nas jovens juntamente com a expressão de TNF-alfa juntamente com a expressão de L-beta mas mais uma vez as velhas nem tanto isto é uma coisa que se vocês quiserem estudar e me ajudar a decifrar eu agradeço ou seja apesar de tudo isso as células com dois dias e dezesseis dias respondem da mesma forma e apresentam a ativação pelo abeta de I nós não sei porquê verificamos e aqui vai ser que seja um polémico quando nós quisermos publicar isto porque está mesmo a declaração que é isto é o que focado se calhar há um destino que é a afirmação minha minha responsabilidade toda que o abeta induz semestência da célula microbial ou seja no início a célula é ativada liberta-se do assínio faz a tratossitose faz todos os papéis comunica com a célula mas chega a um ponto que ela está caçada e não consegue fazer e isso deve-se também a própria acumulação de diabetes que não só deixa de ser favorecidado pela microbial como na nossa opinião está a induzir alterações disfuncionais na microbial se não vejam só olhem o que acontece para o MFG8 a microbial jovem diminui a expressão da proteína com 50 e 1000 ok para valores que estão próximos nas células infecidas as células infecidas não querem saber do A-Beta para coisa nenhuma não reagem e nós aqui temos as células jovens a ficarem perto do comportamento das células com 16 dias e quando olhamos para a fagocitose as células jovens perdem a capacidade fagocítica perante o A-Beta e essa perca é semelhante à quantidade que nós também observamos nas células velhas parece que parece que está em semelhante semelhante então o tom indicador de semelhante a beta galactosidade aumenta na micróbio jovem e aumenta com 1000 anomólicos para valores perto dos valores das células velhas e ainda a 124 desce não com 50 que é pouco mas com 1000 de 10 e 10 por valores semelhantes a esta as células com 2 dias quando estimuladas com o A-Beta conseguem expressar um bocadinho mais de microarranado 155 se for o 50 nanomolado se não prejudicar muito mas se for o 1000 nanomolado vejam que diminui e diminui com tendência a se aproximar dos valores apresentados pelas células de 16 dias ok então nós temos uma diminuição da expressão de 155 e com isto quero eu referir que não podemos usar o SAR na síndrome do 155 ou o do HMGBU para alturas ou seja nas idades avançadas do Alzheimer ou nos estudios finais do Alzheimer porque senão estamos ainda a prejudicar mais a funcionalidade da microbril a não ser que nessa altura os anti-inflamatórios vão sistemas nanopartículas com o receptor que sejam reconhecidos só pelos astróxidos e que não sejam pela microglia e que a gente consiga poupar a microglia dessa ação então vimos também que o 6XR1 agora com o 1000 só aumentava nas jovens mas não acontecia nas velhas que o receptor TLR4 aumentava nas jovens não significativo temos aqui uma grande variação ainda mas não nas velhas o HMGBU aumentava com 90 nas 2 dias mas menos nas 16 dias e finalmente também foi curioso o NLRP3 não observamos aqui aumentado nestas células primárias mas observamos o IL18 uma expressão aumentada indicando que há alguma ativação do inflamazón como é que nós entendemos isso entendemos que o próprio HMGBU translocado do núcleo para o citoplasma pode levar e depois libertado pode levar à ativação da caspase 1 que está descrita essa caspase 1 pode levar à acisão da pró portanto da maturação da próforma da IL18 na IL18 e esta IL18 acaba por sair para o exterior sem envolver o NLRP3 explica bem alguma coisa não percebemos então podemos pensar que há três estadios da doença de Alzheimer portanto um primeiro estadio em que temos depressão de muitos marcadores de M1 e de M2 só temos o micro-RNA 155 depois uma segunda fase em que vamos ter provavelmente aumento de M1 e aumento de 155 e aumento do HMGV1 e uma terceira fase que provavelmente vamos ter uma micro-RNA sem descente e portanto uma curva que nos irá comportar mais ou menos como esta aqui nitidamente a precisar de anti-inflamatórios aqui talvez estimuladores aqui seguramente estimuladores desta micro-RNA que façam o rejuvenescimento desta micro-RNA e a nisso está a saber a trabalhar portanto estas são as aproximações terapêuticas que podem levar de facto a que nós consigamos que a doença de Alzheimer não priorita tão rapidamente e consigamos usar terapêutica adequada para cada um dos estadios da produção da doença de Alzheimer acabo aqui portanto o meu grupo muitas pessoas estão envolvidas neste trabalho isto é muito da Cláudia e Adelaide o grupo da química medicinal que eles preferiam o grupo de clima que é quem nos tem colocado conosco nos gatinhos livros transgénicos e que nos introduziu na história dos micro-RNA e ao financiamento que tivemos um prémio do grupo de estudos de medicamento privado e tivemos um projeto privado pelo ERCT e pronto muito obrigada pela oportunidade que me deram e todos que vocês ou me perguntas que me querem fazer não tenho medo posso fazer as perguntas não tenho medo não tem mal isso para mim tem várias perguntas na verdade eu vou fazer uma só esse modelo de dois dias e dezesseis dias eu sempre entendi corretamente que em dois dias elas estão ativadas e em dezesseis dias não e a impressão que eu tive na maioria dos vídeos já é mensageiro é que em dezesseis dias está baixo para todo mundo isso não poderia significar que na verdade a placa aberta que foi cerrada nesses dias não induz a reativação dessa célula e por isso ela não dá uma resposta enquanto em dois dias ela já está ativada e por isso ela responde ou seja é preciso ter a ativação para ter a resposta não acredito eu acredito que a micrópole é vigilante vai de igual modo responder eu nem sabia que se estavam a usar os princípios não se dizem que estavam a microagria ativa mas de facto eu depois fiz estimulação com outros compostos que é a vitamina que eu trabalhei antes e penso que há uma resposta da microagria da vitamina com dois dias mas não há a dos dois dias de dias que não responde para a minha revista portanto não é só para o aberto é mesmo a resposta da célula agora pode ser diversas coisas ou receptores que não são espécies a nível lamentário que ficam com o nível que não sei o que pode estar envolvido mas de facto está descrito que a microagria e que o HMGV1 pode de facto levar a uma diminuição o que está descrito é ao contrário isto é o que está descrito é que o HMGV1 importado por outras células acaba por diminuir a famocitose da microagria portanto ninguém estudou o que é que o HMGV1 vindo da microagria provocava mas há um grupo que não lembra o nome das quejas de animais que realmente refere que quando há HMGV1 que ele pode dificultar a famocitose da tuba aberta pela própria microagria portanto há aqui alguma ligação que parece fazer sentido e de facto esta microagria não responde a outros tipos não é só o aberto esta não é também acredito que não seja 100% representativo de uma microagria senescente depois também assim vezes estendido da Alzheimer nós temos microagria senescente e não estudecente isto é uma pequena população que irá estar depois da continuação da doença da Alzheimer e da resposta continuada haverá não todas é uma obviamente não é haverá uma população que não responde e isso pode dificultar uma resposta de uma objetetora e portanto uma resposta adequada levando aos títulos finais ninguém morre propriamente de Alzheimer morre de uma doença associada não é? sempre prova é uma informação por aqui na verdade é mais uma curiosidade é possível em vivo identificar qual dos estágios sabe que onde ele está? sim por estes embarcadores sim portanto foi isso que eu fiz com os ratinhos mas na verdade fiz que ganhe o M2 mas em vivo ou seja na verdade sem certificar o animal ah em vivo sem certificar o animal eu tenho um paciente ou um haki um modelo um tribo um lutano e você sabe exatamente porque na verdade isso faz valer toda a diferença por seu tratamento não é? só que eu possa ter a coisa o CX3 CM1 já existe portanto nós trabalhámos a ponto de trabalho para não ter tempo aqui de apresentar portanto trabalhámos com fatídos de avóis e outros que expressam GFP ligadas aos receptores portanto nós conseguimos seguir a mitologia da microbiologia em vivo com o focal isso você tem um complemento nesse primeiro momento teria um prejuízo cognitivo que já aparecia os ratinhos não tem porque nesses primeiros momentos é muito difícil você saber se a pessoa ou o animal é a minha dúvida é como dentro da sua abordagem terapêutica quando seria o momento de intervenção com a colônia por isso é que nós estamos a montar todo o modelo dos ecuasomas como vocês sabem os ecuasomas ou as vesículas extracelulares as microvesículas extracelulares têm a possibilidade de passar pela barreira no sentido novo e portanto já foi encontrado em algumas situações conteúdo de RNAs mensageiros e de microRNAs dentro dos ecuasomas e na situação periférica e mesmo nos próprios monóxidos portanto o que nós queremos ver e se esta primeira se extracelacional de microRNA se por acaso aparece dentro dos ecuasomas e se esse ecuasomas aparece na situação se assim for é relativamente fácil obter e identificar por exemplo nós estamos também a trabalhar com a doença da escorose antrófica lateral e curiosamente eu não sei explicar isso talvez vocês saibam curiosamente a escorose antrófica lateral é um ratinho só de um nós temos uma depressão na fase pré-sintomática de todos estes marcadores menos do microRNAs de 55 que aumentam e há dois trabalhos decentes que eles identificaram como é que foi em autópsias de doentes acho que foi isso e nos gatinhos nos últimos estudios da escorose antrófica lateral observaram ao mesmo com o microRNAs de 55 mas ninguém observou nos anos 6 portanto nos estados iniciados e eles fizeram o sábado assim para o microRNAs de 55 nesses ratinhos só de humano e conseguiram aumentar o tempo de vida do ratico portanto o microRNAs que está ali a jogar por qualquer coisa agora o que não é conhecido nem nesta situação nem nessa é o aparecimento tão precoce que eu espero que apareçam que possa servir como biomarcador porque se não não tanto enquanto é quer dizer pode-se colocar que eu vislumbre neste momento não é? assim que amanhã com outras metodologias se consiga ver que isso se associa a alguma forma microlial que se consiga marcar com os ósseos ou qualquer coisa que eu vi o que eu vi é muito fácil para frente o senhor parabéns pelo seu lindo trabalho e na realidade trabalhar com esses animais acho que todo mundo está muito interessado em estabelecer esse timeline o que acontece com ele ao longo do tempo e nós também estamos trabalhando com os mesmos animais na Universidade de Coimbra avaliando a função do pão real e o que nós e já os trabalhos do Laferlo também que fazem muito da caracterização comportamental mostram que primeiro que nesse período que vocês avaliaram com dois meses três meses praticamente não existe nenhuma alteração de comportamento se eu não me engano que tem seis meses que eles começam mas deposição de placa anilóide só depois de um ano quase a gente conseguiu ver uma disfunção do pão real mas também lá no final depois de nove meses então mesmo a ativação monstrositária ela não é tão precoce então eu acho que eu achava que vocês estão tendo realmente bastante interessante que pelo que eu vi dessa literatura em vários outros quesitos não vi nenhuma coisa que tão precocemente seja modificada nesse modelo do tipo de coisa então isso é anterior ainda muito anterior à deposição a diminuição a diminuição de alguns pacadores proteicos é referida a passar por alguns cientistas inclusive mas eu acho que as pessoas têm medo de referir isso porque isso não cabe no nosso imaginário da doença de Alzheimer porque é que vai aparecer diminuindo a expressão significativamente então eles dizem que encontraram mas na fase inicial mas passam logo após dois meses após quatorze onde tudo é evidente em termos de informações gente como vocês costumam dizer gente eu esqueci uma coisa muito importante eu estou aqui porque a Paula Campello me convidou e eu não lhe fiz nenhum agradecimento e tenho que agradecer e era uma falha infelizável lembrei-me agora porque eu estou meio desvistada nós que estudamos qualquer coisa assim de cientistas e não sei o que ação do centro não faz isso e gostamos de agradecer a imensa oportunidade de poder ir aqui e poder abrir aqui para encerrar a edição uma curiosidade parabéns espetacular os dados na apresentação fiquei curioso com a na verdade mudou-me os paradigmas na minha cabeça sobre a questão do Alzheimer e o envenencimento e essa questão da microglia se você estimula ela constantemente já vai ganhando-se a essência se você vai perder da sua funcionalidade isso parece ter um correlato nos estudos epidemiológicos como você coloca anti-inflamatórios a vida inteira na pessoa ou substâncias antioxidantes que sejam e se está relacionado ao inverso o risco parece muito não é verdade é parece muito risco relativo da doença é eu fiquei com toda tentando imaginar é se existe bom enfim se existe alguma quantidade de LPS que se institule que chegue a 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 Eu acho que a microglia, mas isto é, estou para aqui, fazer hipóteses, não é? Eu acho que a microglia jovem, no período de neurodevelopmento, que tem uma função diferente, que tem uma perfugia diferente, pode de facto ser prática, ou seja, pode ficar com memória para a informação de aquele período, portanto, no fim da gestação, no período do princípio de neurodevelopmento, e pode vir a responder de uma forma sobreativada. Isto é uma situação. Outra situação é uma microglia, que já está na dura, e que é consecutivamente estimulada várias vezes ao nosso novo ano, com gripes, com amística, com repercussão a nível do paríquia cerebral, porque chegam lá as citocinas, chegam lá, e que acabam por cunhar essa microglia, ou cansá-la, eu costumo dizer que ela fica cansada, ela fica cansada, porque responde, responde, responde às tantas canseiras, as mitoclóndrias, todo aquele sistema que ela dispõe, acaba por ficar, por ficar brandificado, não é? Portanto, ela não morre, como viram, ela não morre, não é uma microglia que estange em necrose, portanto, não podemos dizer que é disfuncional a esse ponto, que ela é disfuncional? É. Que apresenta marcadores de exercício celular, a transição. Portanto, o que é que ela faz ali, ela está apática, está apática, acho que eu que está apática. E, portanto, seria muito bom dar-lhe um busque, não é? Que pode ser o contrário, portanto, aquilo que eu posso tentar, porque o HMGV1 que está envolvido no neurodesenvolvimento, e é muito importante no neurodesenvolvimento, que está em concentrações elevadas, portanto, o que a gente está simultaneamente a tentar, mas que não estamos a conseguir fazer, fazer isso, é fazer o aumento do HMGV1 na selva velha, portanto, o que a gente está a tentar entender o HMGV1 na selva velha, para tentar ver se fica mais, se fica respondedor ou aumento, não é? Mas nós estamos a conseguir, não sei, a selva velha, nem sequer isso estamos a conseguir fazer. Vou ver se consigo, ou na micrópole humano, nós temos uma lima e se conseguimos, não sei, estamos a fazer uma grande experiência, já decidimos ajudar toda a gente, mas ela não está a querer ajudar-nos. Mas esse dado que o Chico fosse para a Escola IPS, para nos dizer a selva ciência, isso está publicado? Está publicado. Está na literatura. Está. Como levando à selva ciência, sim. E já aparecem alguns trabalhos sobre a selva ciência da micrópole, não é? Eu sou eu a única pessoa a falar nisso. Portanto, lá o trabalho de conjunto, em 2003 ou em 2014, não me recordo o nome, eu estou velhota, portanto, depois os nomes estão te rindo. Mas, portanto, falam assim, de ciência da micrópole, realmente, na perca de fagocitose, da migração, tudo aquilo que a gente encontrou, é referido por esse autor. Da proteostase. Ana, essa microvia semercente, ela não está envolvida com apoptose? Não, ela não faz nada, nem isso. Mas ela pode estar envolvida em desorganização de circuitos. Porque, por exemplo, nós temos dados onde a gente bloqueia a microvia, o binociclino, o ciclosporina A, e o que resulta é a desorganização dos circuitos visuais. Isso nas idades que a gente estuda, que são ratos jovens. Então, a gente acha que a microvia, ela tem um papel de vigilância constante para impedir a desorganização funcional, que seria, talvez, uma tendência do sistema não fosse a a microvia vigilante. Então, os teus dados apontam algo assim, não? Porque já que ela não pode ter envolvida para a portose, ela pode ter envolvida com um disfuncionalidade do circuito. Ela está, sim, sim. Ela tem um papel enorme, 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 nas limpezas dos cimados, no ajustamento dos circuitos. Hoje em dia, tira como tendo um papel predominante e muito importante a esse negócio. Muito importante. E ela própria diverte com os exosomas. Isto também está a estar reconhecido, não para o alerta. Esses exosomas nunca foram espetados a diálogos de encarganados. Isto é uma coisa que nós estamos agora a começar a tentar fazer. Mas também não é fácil. Portanto, tem vários espaços de assacionamento, outra certificação. Mas já estamos a conseguir ver no microscópio de agregação de proteínas dentro do agrodômetro. Mas da sótica, portanto, também faz que a escorosa neotrófica lateral. Mas depois de pequeno mundo bem conhece, não é? Agora ganhei um projeto de escorosa neotrófica lateral. Vamos ver se ganho para a Alzaiva também. e, portanto, são as contingências do financiamento. Vocês sabem. É bem básica, era a verdade. Eu lembro de algum tempo atrás que eu saí dois feitos métricos para tentar entender de onde vinha a microglia. E um defendia que a microglia era toda gerada durante o desenvolvimento. Então, a gente nascia com a microglia e ela era exibida. E o outro sugeria que você tinha uma inovação constante na troca do sangue que não era gerada no microglia. Eu penso que dessa... a segunda forma, por exemplo, ela ficou um pouco mais difícil entender essa inessência. Não faz sentido. Isso foi resolvido ou... Foi. Os últimos dois trabalhos nessa área apontam que, de facto, ela vai cruzar que o clima. Faz a entrada em duas... em dois estudantes da Neurologia em duas fases. Portanto, uma primeira fase através das NIS, mais tratamente através da vascularização, porque ela acabou por sair. Mas as células que invadem e estão localizadas, por exemplo, no espaço perivascular ou que invadem situações de inflamatório, vêm de monócitos. E não são completamente iguais à microglia. É muito difícil, em termos de marcadores, separar. Portanto, se for ver... Muitos deles referem... Eu tenho a dizer o nosso que é macrófago. Muitos deles... Também é o nosso que também é. Mas muitos deles referem macrófagos para microglia, porque não têm bem a certeza. Mas, de facto, quando se fez... ou quando se tenta fazer a diferenciação a partir das células mesenchinais, verificou-se que o efeito na proteção dessas células e de microglia localizada, portanto, quando se via a injecção de microglia, ou se fazia, ou se produzia a infiltração de macrófagos, aquilo que se conseguia em termos de recuperação da lesão, não era igual. Portanto, acredita-se que a microglia se divida, claro, prolifera em situações de crise e que seja ajudada em muitas das situações pelos perifasculares e pelos macrófagos que estão ali. Portanto, nós temos um trabalho também feito com sepsis, em que nós vimos, por exemplo, que há um aumento da microglia perifascular. E esse aumento de perifascular que está dividido aos macrófagos, aí atualizado, para nós parece-nos ser microglia, precisamente porque foi feito com esses casos, com CIX3, e esse receptor é típico da microglia. Portanto, a microglia deve-se deslocar para essas pressões também, para a defesa da LPS ou das citocinas que estão a chegar aos bases, não é? Portanto, o nigra está aí, e claro, se calhar, as outras com macrófagos, que lá está, para o inferno. Mas não penso que seja procedente da mesma célula, não. E esses trabalhos têm muitos outros trabalhos diferentes e gostam, de facto, a penetração é independente. E o que é microglia, a microglia, a democracia de macrófagos. Se bem, por exemplo, na spinal cord, quando há parte informatória que é uma pessoa que está no caso, é uma pessoa que está no caso, é uma pessoa que está no caso, é uma pessoa que está no caso. Mas está lá, e não vai assumir. Eles podem responder diferentes. Podem responder diferentes. E podem ser ativados, se só tem um tempo. Porque uma já vem ativada, e a outra vai ser da mesma parte. A todos os alunos, não tiveram bagagem? Não teria? Ah! Olá! Uma vez, parabéns pela sua palestra. Eu quero perguntar-se, quando você experimenta a microglia estimulada pela OPS, e a diminuição do prêmio ATP, você viu se tem modulação de receptores de ATP? Não, não fizemos modulação de receptores. No P2Y, não fizemos. Não sei se está bloqueado ou não está bloqueado. É alguma coisa que se pode investigar, de facto. Não. Mais alguma pergunta? Então, ali o meu amigo, que eu fui ver um póster, faça-me lá uma pergunta. O que é paga? O que é paga? O que é paga? O que é paga? Agora eu quero ouvir, é só precisar. Não, pode ser descoita, tá? Tem medo do chefe. Tem medo da chefe. Professora, estamos aí. Pode começar. Eu tenho uma outra razão, mas curiosamente, no meio da área de biológica, como os pais eônicos. E alguns dados, até a última vez, com essa literatura, demonstrava que a BTPase estava ligada a doenças neurodegenerativas, porque ela deixava de ser localizada, principalmente, passando a ser localizada na membrana plasmática dessas células. Não só alguns dessas neurodegenerativas, como células cancerígenas, ou osteoplastia, ou algumas células especializadas pensando em uma história nisso. Será que poderia ser o caso de uma disfunção de sinalização e relocalização dessa água? Porque quando a senhora falou que parou de fazer essa positose, de repente, não está mais localizado no local certo essas arterias. Pode ser. Isso também ativa nas células que estão em... muito bem... cancerígenas. Isso. Porque a semestrência e as células que são cancerígenas parecem que são coisas opostas e eu não só tomo aposta assim. Mas para a senhora pode ser, ela está... Só que já está para procurar tudo, porque é simples, se tem tempo para procurar. Tentado. Muito obrigada. Então, a gente está encerrando o nosso cipóso de neurociências com chave de ouro uma bela palestra. Queria agradecer muito todos os coordenadores que estiveram aqui, que contribuíram. Eu acho que a gente tem que trabalhar para essa questão da rede funcionar. E eu me comprometo a movimentar os e-mails entre todos. O resumo que foi tirado aqui, vocês adendem coisas que eu esqueci e a gente vai começar a trabalhar intensamente. A gente se encontra no Congresso da Ivo a partir de amanhã. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos alunos e... Temos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado aqui. Então, agradeço a todos a presença. Valeu. A comissão organizadora aqui, João Mariano, está até espalhado, elizio do trabalho. Obrigado. Tchau, tchau.